Estou em contato com uma equipe que está no local e acaba de confirmar que infelizmente a pessoa não resistiu e acabou falecendo. Já está sendo acionada a equipe do Instituto Médico Legal, ali de Paranavaí, para deslocar para o local. Meu Deus! A gente sabe que quando tem um acidente assim, a gente está fazendo o programa ao vivo, vai chegando as informações, vai chegando as imagens, vai chegando os detalhes, a gente vai trazendo as informações do momento que vai surgindo e a notícia agora confirmada pelo médico que está no local, infelizmente que o trabalhador não resistiu e acabou falecendo. A gente só tem que falar que Deus conforte a família nesse momento difícil, nesse momento de dor, lamentavelmente. Infelizmente, na hora de almoço, uma quinta-feira, estou trabalhando, não se sabe se foi fechado por algum veículo, para tombar o caminhão daquela maneira, mas a notícia realmente é uma notícia lamentável. Vamos aguardar agora que as autoridades comuniquem a família, a empresa, né, de onde a pessoa trabalha, para que comunique a família desse momento difícil, desse momento de dor. Uma hora e trinta e sete minutos, vamos seguindo com o programa que agora eu tenho um recadinho para você do Colégio César da Indústria. Sim, ainda dá tempo de você matricular aí o seu filho, para a sua filha também, no Colégio César, um colégio inovador, inspirador e inspira também na transformação da indústria, que vai além do currículo padrão. Estou falando do Colégio César da Indústria, que combina com educação e tecnologia e uma completa a outra ali na sua infraestrutura, tá bom? Metodologia torna o aprendizado mais atraente, contribui para a vida fora da escola também. As carteiras são organizadas em forma circular, é para os alunos, trabalhando como se fosse em equipe, é equipe colaborativa mesmo. Nas oficinas de aprendizagem tem muita coisa interessante. Seu filho vai conhecer, por exemplo, os profissionais, ajudar a resolver os desafios reais das empresas, desenvolvendo soluções criativas que vão além das ações sociais e pesquisas também. Procure a unidade mais próxima. Tira uma foto da televisão, pega o telefone aqui, ó. Isso, fale com eles pelo 0800 ou pelo site, tá bom? Confira os últimos dias para você matricular o seu filho, a sua filha, agora para 2022. Acesse colégiocese.com.br ou ligue 0800-648-0088. Colégio SESI da indústria, preparação para a vida toda e para o mercado de trabalho também. Olha uma informação que vem da região oeste aqui do estado do Paraná. Uma suposta, seria a falsa médica lá em Coronel Vivida. Uma mulher acabou sendo detida lá em Coronel Vivida. O motivo, por cinco meses ela mentiu para toda a cidade que era funcionária da UPA. E ela falava que era médica lá em Coronel Vivida. Caramba, hein? Veja a reportagem. A falsa médica trabalhava em uma unidade de pronto atendimento em Coronel Vivida. Ela apresentou um documento falso e foi contratada. Começou a trabalhar como plantonista em setembro do ano passado. Essa pessoa apresentou o diploma da PUC, uma universidade conhecida. A farsa durou alguns meses, até que colegas começaram a desconfiar. Ela disse que por muito tempo trabalhou como recepcionista em clínicas médicas. Então acho que ela conhecia o cotidiano. Temos conhecimento que ela prestou vestibular para medicina, agora numa faculdade em Pato Branco. E consta o nome dela como aprovado, embora ela ainda nem sequer tenha começado a cursar. Mas ela falou que quando ela trabalhava nessas clínicas, ela conhecia mais ou menos o métier, o dia a dia. E ela tentou, por conta disso, se passar por uma profissional de saúde. A dúvida surgiu quando os profissionais perceberam que os pacientes mais complexos eram transferidos para outros plantonistas. Além disso, em casos mais graves, a médica estava sempre acompanhada. Por ela estar acompanhada, sempre pedindo auxílio, começou-se a gerar uma dúvida sobre a conduta dela. Então resolvemos começar uma investigação, juntamente com a nossa RT ali da UPA, que está aí presente. E descobrimos que ela não tinha registros. Um balanço foi feito para identificar os pacientes dos últimos meses, que receberam atendimento da falsa médica. De acordo com o município, ninguém foi prejudicado. O município é tão vítima quanto a coletividade dessa circunstância, porque nós acreditávamos que se tratava de fato de uma profissional da medicina. Pelas credenciais que, em tese, ela apresentou à empresa que a contratou. A mulher está presa na cadeia pública do município e deve continuar à disposição da justiça. É, mas quando uma empresa contrata uma pessoa para prestar um serviço, tem que pedir todos os documentos e averiguar se os documentos são verdadeiros ou não, não é? Aí não, ah, mas é, a gente terceirizou uma empresa que contratou e falou, mas peraí, como é que coloca para cuidar da saúde do nosso povo, no município do estado do Paraná, Coronel Vivida, uma pessoa que não é médica. E ela falava para todo mundo que era médica e atendia. Agora ela está presa. E aí, como é que fica a situação? Uma perguntinha. E os remédios que ela passou para o povo? E aí, como é que fica a situação?